Padrões de beleza femininos ao redor do mundo. Na Etiópia, as mulheres que têm peixos largos e circulares são consideradas as mais lindas. Elas precisam tirar dois dentes de baixo e então colocam esses discos de madeira. As mulheres indígenas da Nova Zelândia são conhecidas por terem tatuagens em seus queixos. E apenas enxergando a sua tatuagem, podemos saber sobre a sua história de vida e o quão bonita ela realmente é. No Tajiquistão, as mulheres que têm monocelha são consideradas as mais bonitas. Isso porque antigamente acreditavam que mulheres que tinham monocelhas estavam mais maduras para o casamento. Acredite ou não, mas na África existem tribos que marcam a pele do seu próprio corpo. Processo conhecido como escarificação é comum em homens e mulheres. Acredite se quiser, mas eles fazem essas cicatrizes com apenas 12 anos de idade. Porque elas representam a transição da infância para a fase adulta.